Olá, sou a Elisabete e técnica do município de Viseu. Como sabem, neste período de isolamento torna-se importante vocês manterem-se ativos em vossas casas. Por isso, juntem-se a nós e façam connosco 30 minutos de atividade física diária. Não se renda ao sedentarismo. O desafio está lançado. Por isso, venham a mais uma aula que eu vou vos pôr a mexer. Ok, Maltinha, antes de começarmos a aula, vou vos explicar o que é que vamos fazer. E, além disso, vou vos mostrar o material que vocês precisam de ter com vocês para realizarem os diferentes exercícios. Então, começando pelo material, vão precisar de uma cadeira, de um cabo de vassoura e, além disso, de carga. Que pode ser 2 kg de açúcar, como eu tenho aqui, mas vocês utilizam o que tiverem em cabo. Além disso, podem utilizar mais ou menos cabo, como vocês se sentirem melhor. Depois, vão precisar de duas sapatilhas ou outro material qualquer que vocês tenham em casa e que possam usar de referência no chão. E, como é óbvio, não esquecer da vossa garrafa de água para hidratarem quando fizermos pausas. Ok, Malta? Então, a aula de hoje consiste em trabalhar a nossa capacidade cardiovascular, ok? E, além disso, também a nossa força muscular, ok? Para isso, vamos fazer 3 tabatas. Um de aquecimento e os outros dois de trabalho combinado entre capacidade cardiovascular e de força. Ok, Malta? Estamos preparados? Vamos começar? Venham comigo. Ok, Maltinha? Estamos no nosso aquecimento, ok? Vamos fazer 4 exercícios, ok? Vamos fazer o seguinte no primeiro. Afastar as pernas de um lado para o outro ao mesmo tempo que afastamos os braços, ok, Malta? Bora lá. Olha, senta os homotelatas a juntarem lá atrás, ok? E, alonga bem o peito, bora lá. Olha os braços, afastem junto à frente ao mesmo tempo que afastem junto aos pés. Ok. Maltinha, vamos ao segundo movimento que é elevação dos joelhos, ok? Corrida no lugar. Bora lá. Três, dois, um, força. Olha lá, Malta. Atenção, quem não conseguir elevar muitos joelhos, faz mais embaixo e mais devagar, ok? Olha o abdominal, sempre contraído. E já está a acompanhar o movimento. Ok, maltinha? Vamos ao terceiro movimento, ok? Que é afastar e subir e descer os braços. Ok? Bora lá. Lá em cima. Fleta o cotovelo e estende. Bora lá. Então, extensão do cotovelo ao mesmo tempo que afasta junto aos apoios dos pés. Bora lá. Agora, maltinha, vamos ao nosso quarto movimento, ok? Corrida. Só que agora, vou levar o calcanhar atrás. Tá, maltinha? Bora lá. Na mesma abdominal contraído, movimento coordenado dos nossos passos. Ok? Calcanhar a rodilha. Continua a respiração, Malta. Ok? Ok? Maltinha, vamos repetir os quatro exercícios, ok? Vamos ao primeiro. Afasta. E faz o mesmo movimento com os braços, ok? Bora lá. Sinta a alongar o peito. Bora lá. Olha os braços. Malta. Descansa. Vamos ao segundo. Elevação dos joelhos. Ok? Três, dois, um. Bora lá. Agora, Malta, mantém a respiração controlada. Mantenha o tronco direito. Olha lá. Vamos para terminar. Falta um, dois. Para terminar o nosso aquecimento. Ok? Malta, vamos ao terceiro, ok? Afasta, ao mesmo tempo que sobe. E deixa o braço, ok? Bora lá. Olha lá. Olha lá em cima. Bem, então, extensão do cotovelo. Bora lá. Agora, Malta, solta um, vamos lá. Paramos. E agora vamos à corrida no lugar, elevando os talcanhares à narva, ok? Bora lá. Foi. Ok, Malta, terminamos o nosso aquecimento, ok? Vamos esperar durante um minutinho, ok? Preparem o vosso material, tá? Sapatilhas, o anotado da vassoura, a cadeira e os pés, ok? E além disso, estejam perto da parede. Tá, Malta? A dinâmica é a mesma. Vamos passar quatro exercícios e vocês vão repeti-los duas vezes, ok? Olha lá. Olha, aproveitem agora para hidratar e controlar a vossa respiração. Vai, Malta. Para lá. Fica em um ambiente. Respira fundo. E deita fora. Vem, malta. Bora lá. Vem, malta. Vamos preparar. Olha, o nosso primeiro exercício vai ser corrida para trás, aqui é uma sapatina, corrida para a frente. Ok? 20 segundos. Estamos prontos? 3, 2, 1, bora lá. Corrida para trás, corrida para a frente. Corrida para trás, corrida para a frente, ok? Bora lá, malta. Para quem não conseguiu correr, faz a caminhada, ok? Movimentos fábricos. Bora lá. Ok, maltinha? Olha o próximo exercício. Vamos para a cadeira, fazemos agachamento, ok? Ou isto, bora lá. Força. Agachamento na cadeira. Ok? Bora lá. Direito às costinhas. Atenção para a cadeira deve estar sempre encostada à parede, para não escondugar. Bora lá. Ok, maltinha? Olha o nosso terceiro movimento. Vamos à parede. Fazemos flexões, ok? Aproxima. Através da flexão dos gatos. Bora lá. Olha lá, malta. Força. Vamos, 4. Ok? Maltinha, olha agora. Vamos pegar no vosso cabo da vassoura, colocar atrás das costas, ok? E vamos fazer rotação do tronco. Bora lá. Maltinha, quem não conseguir colocar o cabo da vassoura atrás das costas, dá para fazer exatamente o mesmo movimento à frente, colocando à frente o peito. Ok? Para lá. Descansa, ok? E voltamos ao primeiro exercício, ok? Correr para trás e para a frente. Dá uma altinha. Prepara. Bora lá. Corre para a frente. Corre para trás. Corre para a frente. Corre para trás. Cuidado para não trocar dessa patinha. Para lá. Ok? Maltinha, vamos para o nosso agachamento. Agora vou fazer do lado para vocês perceberam, ok? Então, costinhas direitas e sofrerem. Apenas o céu. Vai lá atrás, sentamos as costas e te volto, ok? Bora lá. Cintando o rabiosco, lá para trás. Pés bem apoiados, ok? Bora lá. Ok, Maltinha. Vamos agora para a parede. Vamos lá. Junta bem os caminhos, ok? Coleção do cotovelo e aproxima da parede. Ok? Só isto. Força de braços. Maltinha, atenção que eu não quero ninguém a fazer este movimento através do óxido e da anta, ok? Não quero este movimento, mas sim este. Aproximados pela coleção dos braços, ok, Maltinha? Ok, vamos ao último. Lutação do tronco, já sabem que eu não consegui pôr atrás das costas, vou cá, para dentro. Bora lá. Cernas à lavagem dos ombros, fazer lutação do tronco. Vamos lá, malta. Vamos escurrar. Olha, esse é o abdominal contraíso. Vamos lá. Ok, malta. Já terminamos. Mais um, ok? Agora, vamos novamente respirar, manter a nossa respiração controlada, descansar mais um bocadinho e hidratar, ok? aqui. Maltinha? Próxima dinâmica é exatamente igual. Vou-vos passar novamente quatro exercícios, ok? Diferentes destes que fizemos agora, embora trabalhando os mesmos grupos musculares, ok? Fazemos sempre uma vez cada exercício, ok? E depois voltamos a repetir. Os 20 segundos de exercícios, 10 minutos de palma para vocês respirarem um bocadinho, ok? E fazemos tudo conforme fizemos desta vez, ok? Mais lá, respirar um bocadinho. Maltinha, nós agora vamos precisar dos nossos pesos, ok? Olha lá. Quase. Ah, malta, olha agora. Vamos fazer deslocamentos, mas na lateral do nosso sapatilho para o outro, ok? Bota numa sapatilha, corre e vamos ao outro. Bora? Vamos lá. Toca, olha os joelhos, ligeiramente flexidos e o pé, toca e afasta, toca e afasta, bem? Olha lá. Olha lá. E paramos. Ok, maltinha? Olha agora, vamos fazer o seguinte, na cadeira, vamos levar os joelhos até ao pé, ok? Esforça. Então, isto, vamos lá. Mantenha as costas direitinhas, força no abdominal, ok? Coloca-me os braços debaixo da vossa cadeira para ajudar e sobe. Maltinha, quem não conseguir levar os dois, leva um de cada vez, ok? Ok, malta? Olha, a seguir, vamos fazer elevação da perna atrás, com a ajuda do nosso cabo da vossa, ok? Então, isto, olha lá, uma de cada vez, aperta bem no glúteo, tronco, direitinho, ok? e subimos. Olha lá. Ok? Já está o nosso terceiro, vamos ao nosso quarto exercício, ok, malta? Vamos pegar os nossos quilos de açúcar, me engano, a mão, e voltar, ok? Só, com essa extensão do cotovelo, descendo os braços lá para cima. Ok, malta? Agora lá. Fica a 90 graus, ok? E solta. Nossa. Ok, malta? Fizemos os nossos quatro. Agora vamos repetir o primeiro movimento, deslocamento lateral, ok? Bora lá. Foi. Vai de um lado, toca na retrativa e vai ao outro. Vamos ao lado. vai ao outro. Vai ao lado. Vai ao outro. Vai ao joelho, sempre que está aqui. Bora lá. Vai, malta. Agora o segundo. Não esquece, vou fazer quadro agora para vocês verem lá. Ok? Bora lá. Tope. Tope. Ok? Então, trombos de equino, ok? Nós trombos de equino, vamos para trás. Força no abdominal. Vá, malta? Força. Olha, quem não consegue faz um de cada vez. Vá, malta? Bora lá. Boa. Vá, malta? Vamos às nossas elevações de pernas. atrás. Ok? Cabo da vassoura na vertical. Tronco direto. Contraio o glúteo e subi. Vamos lá, malta. Vamos lá, malta. Vamos fazer a terminar. Ok? Vamos lá, nosso último. Vamos pegar os pesos. Ok? Agora lá. E só. Opa. 90 graus. E estende. Os braços lá em cima, ok? E então, fica a 90 e põe lá em cima. Bora lá. Já estou estendendo o lúbito dedo. Respira na parte final. Vamos lá. Vamos a terminar. Ok. Prontinha. Terminamos os nossos três sapatas, ok? Onde é que é que é e o quilo de força? Agora, aproveitem para hidratar, ok? Ok, maltinha? Terminamos mais uma aula por hoje. Espero que tenham gostado. Já sabem, vejam os nossos vídeos que saem diariamente na nossa página do Facebook, no nosso canal do YouTube do Viseu Ativo. Sai sempre dois vídeos diários, um às 10, outro às 18 horas. Por isso, já sabem, não têm desculpas. Mantenham-se ativos, saudáveis e felizes e juntos venceremos mais este desafio. Até à próxima! Legenda por Sônia Ruberti